Sendo para escolher o maior flagelo nacional, eu não apontaria graves problemas como superpopulação carcerária, ausência de transporte coletivo adequado, inflação, saúde ou educação. Digo sem medo de errar. A maior carência parece ser um câncer incurável na sociedade brasileira é a falta de planejamento. Ela é a mazela de todas as mazelas. Regra geral, a nação se lixa para o gerenciamento planejado. O mau exemplo vem dos governantes de todo um andar de cima que domina e controla os contribuintes. Aqui se faz tudo na base do tapa. Joga-se dinheiro no ralo das inutilidades com obras inacabadas e sequer sabem o que vai acontecer na semana que vem. Ouro no olho. Não se trata apenas de um erro de quem tem mando e comando. A falha é de todos nós, pois também entramos nessa farra, estilo, deixa a vida me levar e lá vou eu. Detalhe importante, os que planejam são bem sucedidos e conseguem alcançar êxodo na vida. Simples assim.